E mandou com que, pediu que nós gastamos da propina deles, dos 300 milhões que estavam disponíveis na campanha, pegar 35 milhões, sacar 35 milhões da conta corrente da propina, conta corrente combinada entre Guido, BNDES dos fundos, entre Guido e Joesco. Só para deixar mais claro, em que esse deprimimento, quais são esses senadores que vocês já estão referindo? Os senadores é o Eduardo Braga, Vitaldo Rego, Jader Barbalho, Eunice Oliveira, Vitaldo Rego, Renan Calheiros e tinha um milhão para a Cátia Abreu. Mas esse um milhão a Cátia nunca recebeu, ficou tudo para eles lá. Eles separaram deles e me chamavam lá, como descrito no passado aqui, e eu ia, faz isso hoje, faz aquilo, tal, tudo. Tudo é propina, tudo simulado em forma de ação oficial, notas fiscais.